Eu estou aqui na feira Edu Expo, aqui em São Paulo E eu estou com a Mariângela, uma querida, fofa E a gente tem muitas pessoas sempre perguntando Eu estou na melhor idade, por exemplo Compensa pra mim fazer o intercâmbio? A Mariângela vem estar só um pouquinho mais pertinho A Mariângela realizou o intercâmbio Depois foram seis semanas, quatro semanas por aí Eu fiquei dois meses, na Irlanda, em Dublin Com você que me acomodou, a melhor escola que eu achei maravilhosa Perto, perto do meu filho agora E agora eu quero ir pra Itália e estou contando com você Pra fazer um curso de italiano Agora a Mariângela viciou, gostou E agora quer fazer italiano também Então assim, Mariângela, você recomenda? E todas as pessoas, depois já aposentou, o filho já foi embora de casa Todo mundo casou Olha, é muito tranquilo A Irlanda, principalmente, é muito segura E com acompanhamento da Juliana, ela acomoda você É uma escola, um local, vamos dizer, excelente, seguro E hoje você tem todas as indicações de compra De passeio, alimentação Olha, eu senti em casa como se fosse uma filha minha Gostei demais, recomendo E já estou para o próximo curso que ela está me levando Então, para todas as vovós e vovôs Intercâmbio também é feito, foi feito pra vocês Você que está aposentado O pessoal está se aposentando super, super cedo Vai, 55, 60 anos Aproveita agora que está todo mundo criado Que a vida está mais tranquila E vai conhecer o mundo Vai estudar, trabalha muito bem É, e agora o estudo é muito mais tranquilo Porque não tem mais compromisso pesado nenhum Só compromisso com a gente mesmo E ser feliz e aproveitar a vida Um beijo Pode vir, pode vir Obrigada, Juliana Obrigada por ter